No final do mês de maio, o governo federal autorizou por medida provisória a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz estrangeiro com a finalidade de garantir o abastecimento em todo o país, que poderia ser afetado pelas enchentes e a situação de calamidade pública que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. O estado é responsável pela produção de 70% do arroz consumido no país. No início do mês de junho, após o leilão ser realizado, ele acabou sendo cancelado pelo governo por suspeitas de irregularidades. A denúncia é de que empresas sem histórico de atuação no mercado de cereais participaram do certame e arremataram lotes. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara realizou audiência pública para debater o tema. O ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Nery Geller, justificou a importação de arroz, negou irregularidades no leilão e disse que foi voto vencido nas discussões do governo. Nery Geller deixou o ministério em decorrência do cancelamento do leilão de arroz importado. Acho que essa questão do leilão foi um equívoco político, sim. Agora, isso, estou criticando o governo? Não, não estou criticando, porque no momento precisava se fazer alguma coisa. A liberação foi a TEC e nós éramos, então, alinhados com a Casa Civil, a gente fazer um leilão de até 100 mil toneladas e depois acompanhar, porque nós tínhamos a convicção que a tendência de queda seria forte, porque o governo estava atuando forte para recuperar a logística no Rio Grande do Sul, como se consolidou, hoje não está superado esse problema e o preço caiu, o ataque especulativo saiu. Para o deputado Pedro Xai, do PT de Santa Catarina, a intenção do governo era evitar um desabastecimento para a população e prejuízo aos produtores do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, depois ficou comprovada a presença de estoques e abuso no preço para os consumidores. O governo tem que equilibrar um preço justo para os produtores, sim, mas ao mesmo tempo um preço justo para o consumidor, para o povo brasileiro. Se dá um aumento de 5% no salário, como é que aumenta 27% o arroz se diz que tem estoque, se diz que tem oferta. A lei da oferta e procura. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, existem indícios robustos da prática de cartel pelos licitantes. O deputado defende a abertura de uma CPI para investigar o caso. Foi utilizado o decreto calamidade do Rio Grande do Sul para excetuar mais de 7 bilhões de reais da meta fiscal do governo Lula. Ou seja, acabaram aproveitando a crise climática de uma forma absurda para fazer um negócio altamente suspeito. Ainda não está tudo claro e certamente capítulos virão por aí. E a CPI do arroz vai ser fundamental para isso.